A CIDADE NO BRASIL 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 Fico tão feliz, pois Jesus é meu irmão Fico tão feliz, pois Jesus é meu irmão A Virgem Mãe tão santa, sempre a te adorar Ela nos ensina, com sua voz divina Que é no silêncio, que Deus dá o entendimento Venho te adorar, venho te amar Venho te ofertar, o meu pobre coração Agora eu recebi, este doce pão Vivo tão feliz, pois Jesus é meu irmão Venho te adorar, venho te amar Venho te ofertar, o meu pobre coração Agora eu recebi, este doce pão Vivo tão feliz, pois Jesus é meu irmão Jesus é meu irmão Vivo tão feliz, pois 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 Jesus é meu irmão